Inimigo de historinha disse que ia votar Pra coroa ele não vai votar não Ele só vai tomar pentada de acatrovão Ele só vai tomar pentada de acatrovão Joaquim tem pena não, Joaquim tem pena não Só rajada de glocada na cara dos alemãs Joaquim tem pena não, Joaquim tem pena não Só rajada de glocada na cara dos alemãs O sangue é vermelhão DJ Igor faixa preta da colina Tá com o pedópolis escuro? Tá com o pedópolis escuro? Digo que não assim então Vem me tentar não vai tacar bola pra cima 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 Inimigo de historinha disse que ia voltar A coroa ele não vai voltar não Ele só vai tomar pentada de acatrovão Ele só vai tomar pentada de acatrovão Joaquim tem pena não Joaquim tem pena não Sorrajada desglucada na cara dos alemão Joaquim tem pena não Sorrajada desglucada na cara dos alemão Sorrajada desglucada na cara dos alemão O sangue é vermelhão Digo que não assim então Vem me tentar não vai tacar bola pra cima O sangue é vermelhão Digo que não assim então Vem me tentar não vai tacar bola pra cima Não vai tacar bola pra cima Não vai tacar bola pra cima Vai tacar bala pra cima DJ Rico, faixa preta da colina Sou eu, porra, é um trem